A Música é arte e cultura Letras, rimas de amor e ternura Uma gestão de sentimentos de uma poesia Tem mais valor do que a burguesia A partir dos youtubers ganho a confiança Eu e o rap fizemos aliança Gravei na tela em mola uma brilhante suridade Fiz de um sonho, uma realidade Os invejosos já reagiram com críticas Eles não acreditavam em frases míticas Logo decidi trabalhar fluimétrica Para provar que a veja é patética Saber juntar palavras e saber encaixá-las São coisas impossíveis mas consigo realizá-las Por isso canto porque sei cantá-las Torororo 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 Criam álbum de ischi e paisagens Uniam-me às pessoas com mensagens Mostrando ser o melhor críticas resolvidas Obrigado a todas as pessoas evolvidas Apostaram na música para procurar sucesso Mas muitas desistiram, poucas atingiram o progresso Amigos viraram inimigos e me defrontaram Vim sim, combates, rimas, nem comentaram No começo fazia dos sons desabafos Tenta procurar no passado ter abafos Agora o pior que o comendo à resposta Há que eles tenham opinião ou aposta Saber juntar palavras e saber encaixá-las São coisas impossíveis mas consigo realizá-las Por isso canto porque sei cantá-las Ah, ei Torororo 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 Do 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 do